Minha piscina tá muito podre E hoje eu vou limpar ela Mas eu preciso tomar muito cuidado Porque essa água é extremamente poluída E eu já encontrei aqui um sapo morto, uma cobra e um passarinho Nossa, que melhor nós temos Roberta, você é doida, você não botou nem luva Vai pegar logo uma doença Que doença, o quê? Eu vou usar o balde, a piscina vai ficar limpinha Agora eu vou tirar toda a água da piscina Roberta, Roberta, deixa eu te ajudar Tá bom, mas cuidado pra você não encostar nessa água Eu vou jogar essa chata na piscina Tomar tanto banho nessa piscina que eu não quero nem saber Segura isso agora, vamos lá Ai, ai, tô tão feliz de tomar banho nessa piscina Perfeito, ninguém mandou você ajudar Eca, que longe, Roberta Eu vou te ajudar, calma Meu Deus, você tem que te levar pro hospital agora Eu tenho que ver, tu me ajuda, eu tô passando muito mal Salve, eu vou te levar pro hospital agora, vai dar tudo certo Comenta e muita moja de coração vermelha aqui embaixo Pra que ela fique bem, gente, por favor Por favor, gente, comenta, por favor